O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, divulgou dois editais para o processo seletivo dos cursos técnicos de nível médio na modalidade subsequente, destinados a quem já concluiu o ensino médio. O ingresso é para o segundo semestre já deste ano. Ao todo estão sendo oferecidas 1.040 vagas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 22 de julho até 12 de agosto, através do portal do candidato, que faz parte do sistema gestor de concursos, o SGC, do próprio IFRN. Para quem não tiver internet, basta ir até um dos campos do IFRN que lá conseguirá realizar a inscrição, mas isso tem que ser em dias úteis, respeitando os horários especificados. E nesta seletiva tem vagas para o campus de Natal Central, Natal Centro Histórico, Parnamirim, Cearamirim, João Câmara e vários outros. Por isso, é hora de analisar bem o edital para não perder a oportunidade e ingressar no Instituto Federal ainda neste ano de 2024.